Olá, tudo bem? A partir de agora a gente acompanha mais um Univerciência, o primeiro programa de TV e internet produzido por meio da colaboração entre emissoras, universidades públicas e institutos federais do Nordeste. Vamos ver quais pesquisas conheceremos hoje? Estudo desenvolvido pela Universidade Federal de Sergipe apresenta índices de contaminação da Covid-19 no primeiro semestre de 2020. Pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte desenvolvem um gel para o tratamento de envenenamentos por animais peçonhentos. Conheça ainda uma pesquisa que usa a criatividade e a diversão para a conscientização ambiental. Em julho, o estado de Sergipe teve o menor número de infecções causadas pelo novo coronavírus. A informação foi obtida através do Atlas da Covid-19, uma pesquisa desenvolvida no campus de Itabaiana. O estudo ainda ajuda a montar uma rede de conexões entre as diferentes cidades e, assim, identificar como ocorre o fluxo de contágio entre suas populações, além de propor ações específicas ao poder público para cada região. Minha pesquisa é vinculada ao grupo que eu sou tutor, que é o PET, Programa de Educação Tutorial de Geografia do campus de Itabaiana. Então, desde o ano passado, mais ou menos quando eu comecei a perceber esses dados em diferentes sites, na página do governo do estado de Sergipe, já são mais ou menos quase 500 dias que são catalogados e colocados na rede diariamente. Então, desde julho, junho de 2020, que eu venho catalogando dados por dados de Sergipe, do Brasil e do mundo. Esses dados, no meu entender, têm elevada importância, não só para a geografia de Sergipe, do Brasil e do mundo, mas mostrar a propagação do vírus em diferentes locais, para que se faça um planejamento. Então, desde o começo, eu detectei que municípios de Sergipe que são cortados pelas duas principais vias de acesso, a BR-101 e a 235, são municípios com os maiores índices. Então, isso serve para quê? Para que os gestores observem, principalmente, pontos de paradas, postos, locais em que tem maior aglomeração. Eu mostro também que em Sergipe, as maiores aglomerações são no Sergipe, no Brasil e no mundo, nas áreas urbanas. Então, essas políticas de controle, essas políticas de uso de máscara são importantíssimas para diminuir o avanço. O meu último relatório, com o mapa, que é o Atlas da Covid, que está na página da UFIS do campus de Itabaiana, nós temos dados de 1º de julho, 15 de julho e 1º de agosto. E aí, nesses, eu detectei que no mundo, o epicentro saiu da América do Sul, mesmo ainda estando muito alto, Brasil, Argentina e Colômbia, hoje já se encontra o maior índice. Sim, isso está bem visível no mapa da evolução. Então, eu faço o mapa de dados de morte de infectados nesses dias. E também o quanto aumentou de quantidade, do geral, que é absoluto, e da relativa e percentual. E observei que no mundo, o grande aumento percentual está no Sudeste Asiático. Tailândia, Vietnã, que tinha pouquíssimos, hoje já tem mais de 2 mil mortes. E a Idonésia, que é o que mais cresceu no número de mortes. Desde o mês passado, mês antepassado, observa-se que nos países com maior avanço da vacina, houve uma diminuição desses dados percentuais. Toda a Europa, com exceção da Rússia, que está na terceira onda, houve uma diminuição na média, baixíssimo número de mortes em relação à outrora. Os Estados Unidos, mesmo chegando à terceira onda, diminuiu bastante em relação à segunda, devido ao avanço da vacina, e nos países em que a vacina avançou, em que as políticas de controle continuam, como Nova Zelândia e Austrália, o aumento é baixíssimo, e quase zero, e até zero em alguns, como Nova Zelândia. A nível de Brasil, observa-se o quê? Uma diminuição em alguns estados, que junho e julho eram altíssimos. Um exemplo de Sergipe. Sergipe ocorreu uma das maiores diminuições no número de mortes e de infectados. Depois do intervalo, conheça o medicamento que pode ser uma alternativa no tratamento de vítimas de animais peçonhentos. A gente volta já já! Música Um gel desenvolvido com plantas da região como produto alternativo para o tratamento de envenenamentos provocados por animais peçonhentos. Esse é o resultado de uma pesquisa da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Música Música A gente vem trabalhando com essa linha de infraestrutura, uma linha de pesquisa abordando tanto os acidentes com animais peçonhentos, estudo dos seus venenos, dos venenos de animais peçonhentos, especialmente serpentes e escorpiões. A gente vem trabalhando há mais ou menos 14, 15 anos aqui na UFRN, no laboratório do TecBioFar. Em paralelo a esse início do estudo com os animais peçonhentos, a gente também começou a investigar a possível aplicação de plantas, seus extratos ou seus componentes isolados, a fim de neutralizar os efeitos toxicológicos provocados pelos acidentes de animais peçonhentos induzidos. Então as formulações são mais voltadas para o uso tópico, então são formulações tópicas, que podem ser cremes, gés, loções, e a gente tem trabalhado especialmente com os gés. Melhoram o aspecto de apresentação do extrato, o extrato natura tem uma coloração mais escura, uma coloração mais forte, então o gel traz esse aspecto melhor apresentável, favorece a absorção, favorece também um tempo de absorção e uma compatibilidade com a pele, que é o local que a gente tem aplicado para o tratamento de animais e a gente espera que no futuro também seja aplicado em humanos. Existe uma lenda, um mito popular de que esse Tejuassu, quando ele encontra uma serpente, e inicia uma luta com essa serpente, esse Tejuassu, ele acaba não morrendo, não sofrendo nenhuma consequência da picada, porque ele previamente ingeriu alguma parte dessa planta, desses pinhões. E aí a partir dessa observação popular, a gente ficou, será que esse uso popular não teria nenhum fundamento científico? e foi isso que a gente buscou investigar. Então, primeiramente, a gente focou na espécie Jatrofagocipifolia, que é o pinhão roxo, que tem muito uso popular como antiofílico, usado também para tratamento de febre, como analgésico, também tem uso como laxante, tem vários usos populares, e aí a gente investigou inicialmente o pinhão roxo, e aí depois abrimos o leque para outras espécies. E aí a gente chegou nessa família botânica, que é a família Jatrofa, que vem trazendo resultados bem interessantes para a gente. Inicialmente, nós preparamos como se fossem chás da planta, nós focamos no estudo das folhas inicialmente, embora atualmente outros alunos estudem, estejam estudando também galhos, raízes e até látex, mas inicialmente nós preparamos um extrato das folhas, um extrato aquoso, como se fosse um chá, igual ao chá que a gente prepara em casa. E aí esse chá nós testamos em animais de laboratório, e aí observamos diversos parâmetros, parâmetros informatórios, parâmetros hematológicos, parâmetros hemorrágicos, parâmetros bioquímicos, e vimos resultados bem interessantes. E aí depois veio a ideia de a gente desenvolver uma formulação tópica, para aplicar no local da picada. Por que isso? Porque o envenenamento, principalmente o envenenamento por jararaca, ele provoca um intenso processo inflamatório local. Inclusive, é justamente essa intensa lesão tecidual local que faz com que os acidentes por jararaca, que inclusive são os acidentes que a gente tem em maior quantidade, quando a gente analisa todas as serpentes que provocam acidentes, 90% dos acidentes são os de jararaca, essas serpentes têm uma característica de causar um dano tecidual local muito importante. E aí é muito comum que as vítimas, principalmente aquelas vítimas que demoram muito a conseguir o acesso ao soro, elas acabem desenvolvendo sequelas, como perda de dedos, perda de membros, perda de mão, perda de pé, de perna. E aí pensando muito nesse efeito local, a gente teve essa ideia de desenvolver um gel, encontrando resultados bem promissores. O grande objetivo é que um dia isso possa se tornar acessível à população. Mas é importante destacar para que haja isso, para que haja esse uso na população, é importante que a gente faça estudos clínicos, ou seja, testes em humanos, porque até então nós temos muitos estudos, resultados muito promissores, mas ainda são estudos em animais de laboratório. Testamos em ratos, camundongos, através de ensaios in vitro. E aí a próxima etapa, para que a gente possa tornar isso um medicamento disponível para a população, é que a gente realize esses estudos clínicos em humanos para comprovar a eficácia e a segurança do produto que a gente está desenvolvendo e que está protegido pela nossa carta patente. Essa carta patente, ela é muito importante para o nosso grupo, é importante para o curso de farmácia e também para a universidade. Torna a universidade mais competitiva, do ponto de vista mercadológico, e dá uma prioridade para que o nosso grupo possa comercializar numa parceria com a indústria farmacêutica, possíveis medicamentos à base desses extratos e suas formulações. Promover a valorização, preservação e assistência técnica na Vila de Igatú, localizada na região da Chapada Diamantina, na Bahia. Esse é o objetivo do projeto Canteiro Modelo de Conservação, Ações de Salva Guarda e Conservação do Patrimônio Cultural de Igatú. O trabalho é desenvolvido pela Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia, em parceria com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O Canteiro Modelo de Igatú é um projeto em parceria entre o IFAM e a Faculdade de Arquitetura da Ufiba. Ele vem de desenvolvimento desde 2019, teve um período de paralisação com a pandemia, e retomamos as atividades em março de 2021. O grande objetivo do projeto é trazer uma discussão, conectar uma discussão que envolve assessoria e assistência técnica em arquitetura e urbanismo, de acordo com a lei federal 11.888, que fala do direito de toda família, com renda até três salários mínimos, de ter assistência técnica gratuita para viabilizar a construção ou a reforma das suas casas. E aí a gente, nesse projeto, está conectando essa discussão da assistência técnica com a discussão da preservação patrimonial. Igatú é uma vila na Chapada Diamantina, um distrito do município de Andaraí, que é tombado desde os anos 2000 e que tem uma situação que foi sendo caracterizada como uma descaracterização do patrimônio a partir da construção das habitações pelos moradores de Igatú, que seguem construindo suas vidas e, então, as necessidades de adaptação desses imóveis. Envolve três frentes de ação, que são o escritório experimental, o laboratório experimental e as oficinas experimentais. Na parte do escritório, onde a gente entra em contato com as famílias, conversa com elas sobre as suas necessidades, interesses e intenções de ampliação e reforma de suas casas e, discutindo com elas e com o IFAM, chegamos a um projeto que contemple tanto as normativas do IFAM em relação à preservação do patrimônio, quanto as necessidades das famílias em relação à ampliação dos seus espaços de vida. Nós temos aí, nessa frente, o atendimento definido para 25 famílias. A frente de oficina experimental é uma frente que está voltada para a interação dos saberes construtivos populares com os saberes acadêmicos, pensando a especificidade de Igatú como uma vila que tem sua origem no garimpo. No garimpo, ele procurava o diamante, o ouro e o carbonato. E a pedra era um subproduto, e esse subproduto utilizado como principal material de construção, o que gera, vamos dizer assim, uma arquitetura bastante peculiar nessa região da Chapada Diamantina. Então, nas oficinas, o que a gente tem feito é uma interação com os construtores de Igatú, aqueles que detêm esse saber tradicional, documentando as suas ações e colocando em interlocução com estudantes da Faculdade de Arquitetura, procurando também, vamos dizer assim, valorizar esse saber construtivo local. Bom, a terceira frente é a frente do laboratório experimental. Essa frente é uma frente mais voltada para pesquisa e entendimento de algumas condições específicas da vila de Igatú. Nesse caso, a gente está, em função, inclusive, dos diálogos com os moradores, se focando na questão do saneamento. A vila, como é uma vila localizada numa região bastante montanhosa, com uma condição de solo muito rochoso, rochoso, as condições de saneamento não são muito simples. São soluções caras, difíceis de executar. E aí, o que a gente vem trabalhando nesse sentido é pesquisando soluções de saneamento descentralizadas, algumas que, inclusive, já estão em uso por parte dos moradores de Igatú, documentando isso para gerar uma espécie de material educativo, pensando em boas práticas de destinação dos efluentes. A gente considera que essa interação universidade-sociedade é muito importante para ambas as partes. Traz para dentro da universidade questões que são fundamentais para o desenvolvimento dos estudos, das análises, das pesquisas, do ensino universitário, a partir de saberes que são saberes populares, saberes práticos da construção, saberes práticos das formas de lidar e de viabilizar os espaços de vida dos moradores em um sítio tombado. E, ao mesmo tempo, a gente consegue também, nesse diálogo, nessa troca, aportar conhecimentos, informações, questões que estão dentro da universidade, questões técnicas de conhecimento acadêmico para os moradores. E daqui a pouco a gente está de volta com um projeto de pesquisa que mostra que a preservação do meio ambiente pode ser criativa e divertida. É depois do intervalo. Cuidar bem do meio ambiente pode ser divertido. A ideia do projeto de pesquisa de uma turma muito criativa do Instituto Federal da Bahia foi transformar conceitos de preservação e de conscientização em um joguinho, o Eco Divertidos, que tem como pano de fundo A Cidade de Vitória da Conquista, na Bahia. O Portal da Inovação e Qualidade surgiu em 2015, no IFBA, do Campos de Vitória da Conquista. A gente tinha aquela necessidade de desenvolver um ambiente virtual que desse visibilidade a todos os trabalhos que a gente desenvolve, ensino, pesquisa e extensão. E de lá para cá a gente cresceu, criamos abas e uma das abas que a gente tem é justamente o game. Tem de podcast, tem o próprio game também, tem a parte de pesquisa, propriamente dita, os grupos de pesquisa que nós temos no IFBA, as nossas colunas que são semanais e o Eco Divertidos, especialmente, foi feita uma pesquisa científica. Nós também desenvolvemos o empreendedorismo social e especificamente o grupo que nós treinamos por dois anos. Nós fizemos uma pesquisa e nessa pesquisa o que emergiu foi justamente a questão da sustentabilidade, a eficiência energética. E aí nós montamos o game dentro de um edital interno que deveria e contemplaria a parte social. E aí surge o Eco Divertidos. A ideia do jogo era passar conhecimento em forma de entretenimento, que seria um jogo. Mas não adianta o jogo estar passando informação se ele não é divertido. Então, a ideia inicial era essa, ser um jogo divertido para passar o conhecimento para que a pessoa jogasse do começo ao fim. E ele se passa em vitória da conquista e cada fase tem uma temática onde o jogador principal, que é o Calc, que é um aluno do Isla, ele tem que passar fase por fase para realizar as tarefas, que cada fase tem uma tarefa diferenciada, onde ele tem que cumprir os objetivos para que ele chegue no final e tenha lá a mensagem final do jogo, que é basicamente o aprendizado que o jogador fez do início até o fim. É muito importante, é muito gratificante poder entregar para a comunidade aquilo que você aprendeu tanto na faculdade, que você teve ali, aprendeu para devolver de volta para a comunidade, é muito importante, acho muito gratificante isso. A gente pesquisou bastante usando o Google Maps, então tudo que está lá no jogo é basicamente conquista. Então eu tentei utilizar casas, prédios, ruas, para que quando a pessoa visse, ela se sentisse em conquista, ela visse aquilo e falasse eu sei onde é aquilo. Então foi um processo um pouco demorado, porque a gente tinha que testar se estava bom, se não estava, se ia ficar legal, se não ia. Então tudo foi pensado para que a pessoa realmente gostasse do que estava vendo e que representasse conquista também. Então basicamente demorou, considerada obviamente uns quatro meses, mas o resultado foi muito bom, foi surpreendente saber que as pessoas gostaram também. Cada fase, ela foi pensada para a pessoa aprender alguma coisa, lógico que cada uma difere um assunto diferente. Então tem uma fase mesmo que a gente fala sobre reciclagem que eu acho que realmente é uma coisa importante e a pessoa aprende realmente coisas básicas, ela tenta mudar o conceito dela através do jogo. eu muitas vezes vi pessoas dizendo que gostou muito do jogo porque conseguiu aprender alguma coisa diferente e foi muito bom essa experiência. E o game, ele chama a atenção de quaisquer idades, né? Ou jovens, ou mais adultos, ou o pessoal da melhor idade também, né? Você está ali, está aprendendo um pouco mais de cidadania, né? De sustentabilidade, de eficiência energética, não importa o tema, aqui no caso, focamos, né? A questão da sustentabilidade, da ecologia, né? Do respeito à água, né? Ao planeta, tudo isso. E quando nós tiramos essa informação das pesquisas, nós podemos imaginar que criando um personagem, como tem o game, né? A gente poderia alcançar muitas pessoas, né? Como eu sei que a gente tem alcançado bastante, porque ele já está na rede, né? Há algum tempo, e a gente tem como aferir esses resultados, né? Ver quantas pessoas entraram, também fazer uma futura pesquisa para saber que outros temas a gente poderia também abordar nos próximos games, né? Enfim, a capilaridade e a forma que a gente também leva, né? O assunto de uma maneira diferente, não tão somente palestras ou cartilhas, né? Ou lives, como a gente tem hoje, mas uma forma lúdica, uma forma que todo mundo entende e que também mexe com outras habilidades que a gente precisa dominar, né? Muitas vezes. E se quiser conhecer o jogo, é possível baixar através do QR Code no canto da tela. Bom, e com esta forma diferente e divertida de conscientização ambiental, encerramos o Univerciência de hoje. Na próxima edição, voltamos com mais pesquisa científica nordestina para você. Tchau, tchau e até lá! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri